Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar o vento. O veto do Brasil sobre orientação de Lula, que corrobora o veto de Bolsonaro sobre a entrada da Venezuela no BRICS, ou no BRICS, é um episódio que exige uma reflexão sobre o que é política externa num país subdesenvolvido e dependente como o Brasil. A primeira exigência crítica é reconhecer que nenhum país, na condição de país dependente, periférico, numa fase rentística e, portanto, submetido à economia política do rentismo internamente, pode sustentar uma política externa independente. Ou nos termos dessa tradição vulgar, uma política externa ativa e altiva. Isso é uma ideologia? Não pode haver, em hipótese alguma, não existe exemplo no mundo entre um país que pratica internamente uma política econômica, uma orientação nos assuntos do Estado, uma orientação ideológica no terreno do fortalecimento objetivo das estruturas do subdesenvolvimento da dependência e manter uma política externa independente. Chega um momento em que essa ideologia cai por terra, sob o peso dos fatos, dos episódios como esse. Então, essa é a primeira observação que eu queria fazer, porque nós tivemos submetido durante longo tempo à ideologia de que estávamos aqui, sobretudo nos 14 anos do chamado liberalismo de esquerda, oito anos de Lula e Dilma, orientados por uma política externa independente ou ativa e altiva, ou no dizer de Boteco, de uma sociologia de Boteco de Chico Buarque, em que o país não falava mais, fino com os Estados Unidos nem grosso com o Paraguai. Isso tudo é uma ideologia que caiu por terra, que qualquer analista com mínimo de independência e rigor já teria reconhecido muito tempo antes desse episódio que acaba de se realizar. O segundo aspecto, como o Brasil não tem uma tradição de política antiimperialista e sequer uma política externa independente, seja lá o que é isso, que uma política externa independente tem que ser analisada sob circunstâncias, sempre. Não existe um postulado de política externa independente sem o conflito da arena mundial aqui e agora. Então, como nós não temos essa tradição de política externa independente e menos ainda de uma política externa antiimperialista, que é absolutamente indispensável, por quê? Porque o Brasil está situado na América Latina. E a América Latina é um território estratégico, uma região estratégica para o domínio imperialista em escala mundial. Daqui os Estados Unidos retiram força de trabalho abundante, minérios, mercados, apoio internacional, força ideológica. Ele retira dessa região e é por isso que os Estados Unidos produziram os tratados de livre comércio, cuja expressão mais acabada é o TLC entre o México, o Canadá e o próprio Estados Unidos. Nessa região em que a política imperialista de Washington atravessa os mínimos detalhes da estrutura de classe, da sociedade civil, da política, da ideologia, das instituições, é impossível uma política externa independente. E o que torna absolutamente indispensável uma política antiimperialista, que a esquerda liberal, seus organismos, sindicatos, partidos acadêmicos, etc., não ousam sugerir, nem colocar em tela de juízo. Se observamos os 14 anos dos governos de Lula e Dilma, nós podemos ver de maneira muito clara, sobretudo quando emergiu no terreno concreto da América Latina, a força refrescante, o hálito saudável da Revolução Democrática Bolivariana, impulsionado por Hugo Chávez, nós vamos observar que tanto o Lula quanto o Dilma jamais se somaram no processo de integração latino-americano com todas as limitações que nós sempre tivemos. Recusaram a Telesur, recusaram o Banco do Sul, não interferiram nos projetos comuns, não fizeram nenhuma ação estratégica entre dois Estados para além das ações de governo. E para além dessas declarações que corroboravam a política emanada de Washington, Washington, diante da emergência da Revolução Democrática Bolivariana, de princípios anti-imperialismo, prática anti-imperialismo e expansionismo na América Latina, Washington declarou que existia uma esquerda irracional, cuja expressão máxima era Hugo Chávez, e em oposição uma esquerda irracional, cujo bom mocismo estava reservado para Luiz Inácio Lula da Silva e a tecnocracia que orientou em largas medidas as ações do governo em meio de Dilma Rousseff. Portanto, uma análise histórica dessa relação do Brasil com a América Latina, nós podemos observar com clareza que foi essa distância orientada pela política externa de Washington, seja pelo Partido Democrata ou pelo Republicano, que o petismo sempre aderiu de maneira dissimulada ou, quando a chapa esquentava, sem dúvida alguma, sem vacilação. Historicamente, Lula nunca teve relações, nunca abraçou nenhum projeto de integração latino-americana, seja no Caribe, na América Central ou na América do Sul, proposto pelas forças vitalizantes, então vitalizantes, da Revolução Democrática Bolivariana. Nesse episódio recente, em que Lula corrobora o veto de Bolsonaro à entrada da Venezuela no bloco, na iniciativa, que é uma iniciativa da China, com um protagonismo russo, porque os demais, no que se chama BRICS, não tem projeto nenhum para o Brasil ali. E mesmo o banco, presidido pela ex-presidente Dilma, ele não é um banco com uma carteira capaz de mover as estruturas para enfrentar problemas clássicos do subdesenvolvimento da dependência. Ao contrário, todas as ações desse banco e os créditos internacionais estão colocados aqui para reforçar a posição do Brasil numa divisão internacional do trabalho completamente adversa, que, em primeiro lugar, impede qualquer processo de reindustrialização, que deixa esses keynesianos, viúvas do desenvolvimentismo, choramingando pelos cantos, ou querendo dar ares de uma estratégia para a neoindustrialização do tucano Alckmin no governo petucano de Lula, que é uma piada, se não fosse uma farsa. De fato, é uma farsa. Não existe aí, portanto, uma estratégia. E essa articulação com a Venezuela, esse veto à Venezuela, ela se insere num jogo em que nós somos apenas atores coadjuvantes. Quem são os protagonistas? A China e Rússia. Aí sim, em alguma medida, o Irã, pelo papel que exerce no Oriente Médio. Os demais assistem a isso. Alguns de forma passiva, outros simulando um protagonismo e outros subservientes à política de Washington. É o caso da política externa de Lula. No passado, aquela farsa da política externa ativa e ativa. E hoje, somando-se claramente às orientações de Washington, que faz com a Venezuela algo que, a despeito da natureza do regime político, é inaceitável para um princípio constitucional no Brasil e numa política externa independente, que é, objetivamente, não podemos aceitar um bloqueio imperialista a nenhum país latino-americano. Por isso, combatemos o bloqueio impiedoso, terrível, que há 64, 65 anos se exerce contra Cuba e agora se exerce da mesma maneira contra a Venezuela. qual é a ameaça objetiva de Cuba à segurança hemisférica dos Estados Unidos? Acaso Cuba produz uma ameaça para a segurança interna dos Estados Unidos? Não! Acaso a Venezuela constitui uma agressão de um país rebelde contra o domínio estadunidense, que não seja a luta pela sua própria soberania? Então nós temos que separar essas coisas. Lula, o PT, etc., estão todos alinhados com o Partido Democrata e também com o Partido Republicano, porque entre aqueles dois gatos siameses, como vocês podem ver agora na disputa entre Trump e Kâmara, vocês podem observar que na política externa eles coincidem basicamente, observem a política de ambos em apoio ao sionismo terrorista sanguinário que praticam o terrorismo do Estado contra o Líbano, contra os palestinos em larga escala e além das declarações que são para inglês ver que o Lula faz de vez em quando, nenhuma ação concreta de romper relações com Israel e tomar uma distância objetiva tanto do Partido Republicano quanto do Partido Democrata. Está na hora, meus amigos, de começar a analisar política externa para além dos parâmetros colocados pela academia, pela mídia burguesa. Aqui no Brasil basta a mídia esquentar assim, dez minutinhos a chapa contra o Lula que ele é um homem sem convicção. Ele se rende imediatamente. Já cede tudo. E para que ele faz isso? Porque, como o seu governo internamente é cada dia mais à direita, na economia política continuidade total, na política externa também, na política social, na luta ideológica uma renúncia completa, ele tem que seguir Bolsonaro porque isso vai ser uma peça de campanha em dois anos. Percebe? Quando os interesses de um partido submetem os interesses e o futuro de um Estado como o Brasil. e aí que a posição do governo brasileiro comandada por Lula porque no Itamaraty não temos gente da estatura de um Samuel Pinheiro Guimarães. A diplomacia brasileira cantada em verso e prosa como profissional hábil não passa de lambibotas dos Estados Unidos historicamente. Incapazes de ter alguém que fala francês, que fala inglês, que fala árabe, que fala alemão de pensar e arriscar o mínimo das suas carreiras profissionais colocando o futuro do Brasil e o presente do mundo sob questão. Mas esse Itamaraty está sob orientação de um chanceler vulgar de um assessor de política externa igualmente vulgar e de um presidente vulgar nenhum deles capazes de entender e menos ainda oferecer uma alternativa num mundo cada vez mais convulsionado em que a separação entre as crianças e os adultos é uma exigência cotidiana da política. O Brasil vai mal. Por quê? Porque a classe dominante está no comando e esse governo está a serviço completo da classe dominante. Quantos exemplos mais serão necessários para que aquela consciência ingênua abandone a cumplicidade contra o terror, a fome, o bloqueio aos povos do mundo e contra a emancipação dos brasileiros aqui internamente. está no comando a esgina de um anti-segina e contra o